Salve meu amigo, minha amiga, fã de clássico, tudo bom com vocês? Estou de volta, eu sou Alessandro Neves, aqui do projeto Casa dos Clássicos com recomendações musicais aí, top pra galera, olha só você que é fã de rock, que é fã do Nirvana, olha só o que eu trouxe aqui você conhece, né? Sem comentários, Nevermind, álbum de 91 simplesmente um dos discos mais vendidos da história, um dos melhores da história um dos mais revolucionários, é praticamente uma coletânea do Nirvana esse disco foi lançado dia 24 de setembro de 91 quer dizer, no dia do meu aniversário, né? nessa época que eu fazia ali 12 anos e foi lançado essa obra-prima aqui que tem simplesmente, na minha opinião, os maiores sucessos do Nirvana como por exemplo, o hino, Smells Like a Spirit tem que também, In Bloom, Come As You Are tem Breed, Litium, Poly, Drain You, Something In The Way pô, massa, olha aí, ó então ouve isso aqui, você que não conhece muito do Nirvana começa com Nevermind, esse aqui eu recomendo vale muito a pena ouvir sempre esse álbum que é simplesmente um clássico então valeu de volta em breve aí com mais recomendações musicais aqui na nossa casa dos clássicos a nossa casa da boa música valeu galera!